Nós estamos firmes, mesmo com sofrimento, mesmo com angústias, mas o Senhor tem nos dado firmeza. Mesmo que você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, mas o Senhor tem te dado firmeza. Tem te dado pessoas para te ajudar na sua caminhada. Tem te dado pessoas para te ajudar, para você poder caminhar para as mansões celestiais, como diz a minha mãe. E se diz ainda, meu filho, busque a caminhar nas mansões celestiais. E é isso, qual forma que nós devemos te buscar a caminhar nas mansões celestiais? É, Deus, aleluia! É com fé, é da graça de Deus. Não há outra saída, não há outra justificativa, não há outra consequência de nós nos gloriarmos nesta glória de Deus, nesta graça de Deus. Não há outra consequência da justiça de Deus, de que nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. E as pôs a mal, vem.